Fala pessoal, beleza? Tamo junto e mais um dirigindo hoje aqui As ruas de São Paulo, a região aqui da cidade de Moções Saindo aqui já pra Marginal Vamos aqui na local, vamos pegar Vamos na local mesmo, né? Em 600 metros, continuo em frente na São Paulo Na local mesmo É a São Paulo nossa de cada dia, né galera? São Paulo nossa de cada dia Uma coisa que a galera Estou dirigindo aqui pela cidade de Moções Mas uma coisa que a galera não fala muito de São Paulo De morar em São Paulo é a poluição, né? Eu não sei se vocês estão vendo aí Olha o clima aparecendo Você olha assim, a impressão que dá é que está tendo um incêndio ao redor Não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem da câmera Mas o que aparenta é que está tendo incêndio aqui perto E a fumaceira está tomando conta do ambiente Continue em frente na São Paulo 015 Depois mantenha-se à direita para a Avenida das Nações Unidas Mas isso aqui não é fumaça de incêndio É escapamento É a poluição É uma das coisas que eu fico feliz por estar de máscara É por isso Mantenha-se à direita para a Avenida das Nações Unidas Porque a máscara reduz bastante Me impede de ingerir essa fumaça Estação Bila Olimpia Quem conhece aqui? Estação Bila Olimpia Olha ao fundo, gente Como parece que está tendo incêndio É a poluição que A gente respira aqui o tempo todo Continue em frente para continuar na Avenida das Nações Unidas O tempo todo a gente respira isso E raramente é falado sobre isso Sobre esse nível de poluição Absurdo Eu lembro que no mês de março para abril do ano passado Que as vozes estavam desertas Tem 600 vezes na Olimpia Não tinha esse nível de poluição Deixa eu até colocar a minha máscara aqui Pelo amor de Deus Hoje eu uso máscara não é só Pela questão do Covid não É também pela questão da poluição Precisa Olha só o nível Fumaceiro danado Fumaceiro Pessoal Se você quiser apoiar o canal Nos ajudar a crescer A gente convida você a se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Você vai ter acesso aos nossos vídeos aqui Diariamente E lógico Vamos deixar também o Pix aqui nosso Para se você quiser nos abençoar De forma financeira Também Filho à esquerda na Avenida das Nações Unidas A gente está aí A gente recebe com muito carinho E Diz quem planta colhe A própria palavra de Deus fala isso Mas enfim Olha como é que está o trânsito de São Paulo Por aqui você conhece São Paulo Você aprende mais sobre São Paulo O Jóquio está aqui na Filho à esquerda Olha lá O Jóquio Lá de fundo Ali é o Jóquio Estou do lado aqui Paralelo ao Eu imagino Olha o O braço do Rio Pinheiros Parece um arquibancado lá de fundo É o Jóquio ali Beleza pessoal Aqui do lado direito Na frente vai ter o chapéu dourado E a gente vai subir a ponte Eusébio Matoso E 600 metros Mantenha-se à esquerda Para São Paulo 015 Usando a próxima Mista à esquerda Para ir sentido Osasco por dentro Capital Brasil Eusébio Matoso E é isso Nosso rolê diário Se você é de São Paulo Comenta aí Tá bom? Quem é de São Paulo aí Comenta Quem não é Quem é baiano Quem é cearense Mas ó O trânsito hoje está assim Terça-feira Agora é 12 Nossa já é 12 horas 12h4 Usando a pista à esquerda Mantenha-se à esquerda Para São Paulo 015 Já estamos em Praticamente em junho Né galera Praticamente estamos em junho A estação hebraica Rebouças Estamos praticamente No mês de junho Na Bahia No Nordeste Não vai ter Não vai ter São João É época boa Para viajar Para o Nordeste Né agora Todo mundo A maioria das pessoas Que moram no interior Da Bahia Vão para visitar Seus pais em junho Que aproveitam Ficam nas festas Mesmo para quem não dança Forró Não gosta Mas a cidade Ficam mais animadas Né Fica um clima mais gostoso Tá E se você rever Todos os seus amigos Em 300 metros Agora que mora em Salvador Mantenha-se à direita Para a rua Gerivativa Usando a próxima pista À direita Quem mora em Salvador Hoje primeiramente vai no Carnaval Porque os amigos deles vão pra lá Nessa época E todo mundo se reúne No Carnaval Aqui a ponte Eusébio Matoso Sentido Raposo Tavares E a gente vai seguir aqui Vamos passar daqui a pouquinho Em frente da estação De treino A estação De metrô Aliás Usando a pista à direita Mantenha-se à direita Para a rua Gerivativa